Estou passando aqui só para a gente conversar um pouquinho de imagem pessoal. O que é imagem pessoal? É como a gente é visto pelas pessoas. Será que a imagem que você está passando é a mesma que você está transmitindo? A parte visual é a primeira a transmitir as impressões. Mas muitas vezes o que a gente está passando, o que a gente está transmitindo, nem sempre é o que as pessoas realmente estão vendo da gente. E tem gente que ainda fala, ah, mas eu não digo como as pessoas me veem. No fundo, não é verdade. A nossa imagem pessoal, com certeza, ela tem uma super importância na nossa vida. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas leva um tempinho para se arrumar, para achar aquela roupa, aquele look. Pois é, ninguém faz isso à toa. A gente faz isso justamente para passar uma boa imagem, para transmitir uma boa imagem para aquele determinado lugar que a gente está indo. A imagem pessoal é tudo aquilo que a gente pode ver numa pessoa sem que ela precise falar. A pele, os olhos, a sobrancelha, o dente, o cabelo, o comportamento, os gestos. Toda imagem comunica algo. Pode ser tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Uma boa imagem pessoal sempre fará a diferença. Por exemplo, uma pessoa pode ser criativa, dinâmica e pode estar escondida numa imagem que a faça parecer tímida, introvertida. As pessoas te veem como você se mostra. Então vamos todo mundo aí trabalhar a imagem pessoal, para todo mundo aí transmitir aquela imagem que realmente cada um de vocês deseja. Tchau.